A guerra na Ucrânia iniciou na última quinta-feira, dia 24 de fevereiro, com a invasão militar russa ao país vizinho. Depois de sete dias de conflito e a intensificação dos ataques, os deputados estaduais de Santa Catarina aproveitaram a sessão ordinária para condenar as ações do governo russo. Não é admissível que, num ano de 2022, ainda tenha alguém que ache que as coisas se resolvem pela força. Tem que ser pelo diálogo, tem que ser pela conversa. E, infelizmente, aquela invasão aconteceu, felizmente o mundo está mobilizado e espero, sim, que as sanções econômicas, que já estão trazendo grande prejuízo para a Rússia, que venha a sensibilizar, como muitos lá já estão se manifestando, para que o presidente Vladimir Putin desista desse intento de tomar a Ucrânia na base da força. Quero deixar aqui minha manifestação, primeiro, de repúdio àqueles que, no Brasil, infelizmente, tentam fazer o que vulgarmente é conhecido como passar pano. Passam pano para ditador. Eu não sei por que, no Brasil, nós temos tantas pessoas que não resistem a um ditador, a um autoritário, a um criminoso que usa da força para colocar os seus objetivos acima do mundo. Não sei por que temos tantos no Brasil, mas, infelizmente, existem. Então, meu repúdio a esses. Esses são traidores dos inocentes. Quando a gente vê a arbitrariedade de um ditador, que está há mais de 20 anos no poder, agredindo uma nação praticamente indefesa, indefesa, porque, quando pertencia à União Soviética, ela foi proibida de criar os seus sistemas de defesa. E nós estamos vendo crimes contra a humanidade. E que se reflete em todos nós aqui, se reflete no mundo. A gasolina vai ficar mais cara ainda. O cidadão brasileiro vai pagar mais caro a gasolina, vai pagar mais caro o trigo, vai pagar mais caro tudo por conta de uma guerra estúpida. Os parlamentares também prestaram solidariedade às comunidades ucranianas que vivem em Santa Catarina. Na última década, senhor presidente, do século XIX, começou a imigração ucraniana para o Brasil. Hoje, nós temos no Brasil cerca de 600 mil descendentes ucranianos. A maior parte desses estão concentrados no Paraná. Mas Santa Catarina foi o segundo principal destino para esses imigrantes. Nós temos hoje cerca de 10 mil imigrantes diretos de ucranianos. Nós temos, sim, que mostrar aqui nossa solidariedade a esses descendentes de ucranianos que hoje são catarinenses, mas mantêm os seus vínculos, tenho certeza, com a sua terra natal. Os nossos sentimentos pelas vidas perdidas, pelas crianças, homens e mulheres que já sucumbiram por essa malfadada guerra e torcer para que o mais rápido possível aquelas ações sejam suspensas e que haja um entendimento na base do diálogo e que a Ucrânia continue a ser um país livre e independente.